Eu não sei se dá pra ver direito, mas tem um Carnotauro ali e um Estegossauro. E acabei de escutar o Carnotauro agora do meu lado. Parece que tem uma família de Carno. O Estego tá paradão aqui observando o Carnotauro. Vou tentar chegar perto dele. Eu vou utilizar, na verdade, eu vou zoar o Carnotauro. Ó, toma. Toma esse sanguezinho. Meus olhos! Tá cego, né, brother? Pronto, fiz o Carnotauro sair correndo. E ele até vomitou aqui, ó. Que isso? Caraca, tem uma carcaça aqui, na verdade. Nossa! Tem uma carcaça de Estego aqui, filhote. Ué, cadê o Estegossauro? Estegossauro saiu daqui, véi. Sumiu! Eu me afastei da carcaça lá do Esteguinho, coitado. Ainda mais que o pai dele também correu, então eu tive que correr. Não ia ficar com os Carnotauro lá. Vai saber quantos tinha. E eu ainda estou escutando mais Carnotauros por aqui. Ó, eu acho que eu vi. Passou alguma coisa aqui, ó. Deixa eu me aproximar, vamos ver. Ah, é um Carnotauro. Vou ficar agachado. Tá, passou correndo. Vamos ir agachadinho. Vamos ver, parece que tem uma família de Carno aqui. Ó, passou um aqui atrás. Carnotauro adulto, véi. Ali, ó. Pegou alguma coisa na boca. Ih, ele... E algum Ips atacou ele. Vamos atirar também. Ali, ó. Opa! Vambora! Aí, pronto. Ele tá bolado. Tem outro Ips por aqui. Tá, vamos chegar aqui, ó. E acertar o Carnotauro. Ali, ele, ó. Ó, ó, ó. Toma. Ai! Caraca, passou perto. Não, 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 é brincadeira. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu, não fui eu. É brincadeira. Olha ele ali. Aí, consegui escapar. Dribblei. Beleza, consegui fugir. Nossa. Aí, tô dando grito aqui. Ó, tem um por aqui, ó. Da minha espécie. Mandar amizade pra ele. Tá por aqui, ó. Vamos ver. Mandei uns gritos. Ué, cadê? E o Carnotauro foi embora. Covarde, vai covarde. Eu tenho certeza que eu enxerguei um estegossauro aqui. Agora há pouco. Eu tô chegando próximo do litoral. Vou dar uns gritos aqui. Vamos ver. Será que alguém responde? Não. Ó. Tô escutando o faro. Por aqui. Tem algum bicho. Ali, ó. Eu sabia que tinha visto o estegossauro. Olha ele aqui. E é um filhotinho. E aí, pequeno estego. Como é que tu tá? O cara tá me ignorando. Ô, amigão. Ah, não. Vai me ignorar assim mesmo? Aqui pra ti, ó. Toma. Seguei o cara. Ele ficou bolado, ó. Dando rabada. Calma, hein. É inofensivo. É só uma cega temporária. Aí, mandar amizade pra ele. Dá um pulinho aqui, ó. Pronto. Calma, 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 calma. Ih, achei que ele ia me dar rabada. Tá, vou parar de brincar. É só brincadeira, cara. Fica tranquilo. É só brincadeira. Não vou te atacar nem nada. Vamos correr agora pra pra praia. Chegando ali. Acho que é aqui na frente, ó. Vamos ver. Vamos dar uns pulos também. Pra chegar mais rápido, ó. Uou! Mais um pulinho. Uou! Nossa! Chegamos aqui na praia. E pelo que parece, tá bem escurinho. Vamos seguindo adiante aqui. Rumo a outra parte do litoral. Seguindo a praia, né? Claro. E parece que tá ficando de noite, será? Mas já? Acho que não. Caraca, tem uns estegossauros aqui. Opa, mandaram o grupo. Ah, e tem outro da minha espécie. Vórtice. E aí, brother? E aí, galerinha, beleza? Eu vi, ó. Eu vi que tem mais estegossauro. Pera aí. Tem mais estegossauro por aqui. E também tem outros da minha espécie. Vamos ver? Saltar pra cá. Cadê? Eu tinha visto? Opa, opa, calma. Ali, ó. Olha só a manadinha. Eita. É uma manada bem grande, pra falar a verdade. Tem pelo menos uns cinco filhotes que eu vi. Vamos tentar acompanhá-los. Tão tudo correndo aqui, ó. Tão migrando. Olha que bonito. Olha que bonito. Aqui tem alguns grandões também. Tem outros pequenos. Caraca, que manada top, galera. Que manada top. Aqui tem uma fêmea adulta. E aí, manda amizade. E aí, pequenininhos? Tudo bem? Que legal. Eles tão migrando. Ó, tá vindo mais. Eu vou utilizar o faro agora pra localizar a comida. Porque eu acho que eu tô precisando. Vamos lá, fareja. Vamos, nariz. Bota pra funcionar isso aí. Tá, tem água ali atrás. Tem algumas carcaças. Eita, parece... Houve batalha aqui, velho. Vamos ver. Ó, tem um estegossauro passando aqui. E aí, estegão? Tem comida pra cá, ó. Vamos deixar essa manada? Vamos deixar. Vamos deixar. Ó, o que que foi? Tô aqui. Tô aqui, pessoal. Fiquem tranquilos. Ué, estão seguindo? Eu acho que eles estão seguindo ali a... O grande grupo. A grande manada. Tem um filhotinho pra trás aqui, coitado. Vocês deixaram o filhote pra trás, velho? Voltem aqui. Opa, tem um tronco. Acordem de cabeça com o tronco. Tá, vamos correr. Vamos tentar segui-los. De repente, eles localizam comida pra nós. Aí a gente nem precisa utilizar o faro. Eles que são o nosso faro. Rapaz, eu sou muito esperto, cara. Tá, cadê? Ó, tem... Usar a nossa espécie vindo. Tá, mas eles estão usando o faro mesmo. Então, eu vou usar. Vamos lá. Tá, deixa eu ver. Tem alguma coisa pra cá? Não. Tem água ali. Ó, tá o filhotinho. É, eu acho que eu vou pegar água. Vamos lá. Vamos pegar água. Aproveitar que tem comida ali. E água? Né, tem os dois. Então, bora lá. Acelerar. Uhul. Beleza, consegui localizar. É aqui embaixo. Opa. Tem um carnívoro aqui. Mandar uns grunhido. Tá, vamos descer cautelosamente. Caraca, é muito íngreme. Mas tem comida ali embaixo. Vou até usar o faro de novo. Vai saber que eu errei aqui. Mas não. Tá, tem água ali. Ué? Ué? Eu tinha... Ah, tá ali a planta, ó. Ok, vou dar a volta. Uuuuuh! Uuuuuh! Nossa, como é que eu saí vivo? Uuuuuh! Uuuuuh! Pera aí. Ah! Quase me afoguei. Ah, a planta tá ali. Ah, sério? Como é que eu vou pegar ela? É impossível. Tem umas carcaças aqui. Tá, não tem como pegar ela, infelizmente. Tá, mas... Pelo menos... Vamos tomar uma aguinha. Chegar aqui na borda. E tomar água. Aí, ó. Maravilha. Na verdade, eu tô usando a lama, né? Hã, beleza. Mas vamos usar que é importante também. Perfeito. Estamos todos enlamassados. Assim... Tá, não serviu pra nada. Serviu pra nada porque eu escorreguei e caí dentro da água. Uuuuuh! Tá, agora a gente tá tomando água. Beleza. Muito bom. Isso aí. Continue tomando água. Vamos encher o bucho. Aí depois a gente usa a lama. E aí se camufla um pouquinho. Perfeito. Vou usar a lama agora. Vamos lá se camuflar. Aí, ó. Mais uma vez. Pronto. Maravilha. Agora vamos correr a floresta adentro. Vambora. Aproveitar que a gente tá todo camufladão. E já tá ficando de noite. Então eu vou ter que achar um lugarzinho aqui pra mim. Pra eu passar a noite. Eu espero que eu consiga localizar. Vamos correr aqui por enquanto. Eu acho que aqui no meio da floresta vai ser um bom local. Ainda mais que eu tô camuflado. Então os caras não conseguem utilizar o faro pra me rastrear. E ainda vai ter a noite que vai proteger a gente de todos os perigos. Correto? E eu tô indo em direção ao território do Zuta. E beleza. Mas sem problema. Aqui tem coragem. Vambora então. E bom, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. E olha só. Tem um ali do outro lado da nossa espécie. Eu também já me lambacei aqui. Vou dar um grito. O cara do outro lado ali ó. Nem me viu. Mandar amizade. Oh. Começa ele. Tranquilo. Agora estamos completamente protegidos. E ó. Vamos subir na árvore aqui. Quase. Quase subir na árvore. Vamos de novo. Ali ó. Ali ó. Naquele tronquinho. Será que vai? Foi. Errou. Quase. É difícil, galera. Sério. É difícil, velho. É difícil. Mas eu vou ficar por aqui. Eu acho que é um bom local. E aquele cara foi embora. Me abandonou aqui. Tá bom. Beleza, galera. Valeu. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Vamos dormir. Fui. Pera aí. Tem alguma coisa aqui. Eu tô ouvindo muita mordida. Será que tem uma aqui em cima da árvore? Ué. Oh. Ouvi de novo. Tá por aqui. Vou ameaçar. Tá pra cá, ó. Caraca, o que que é isso? Eu tô com medo. Faça alguma coisa. Parece que tem um bicho aqui. Eu vou saltar na árvore. Uou. Quase. Eu tô conseguindo saltar na árvore. É muito difícil. Aqui, ó. Difícil, galera. Difícil. Tá, vou subir aqui porque tá sinistro esse som. Não gostei. Fiquei com medo. Vou pra outro lugar. Agora sim. Valeu. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma